Música Entra ano e sai ano e a cabra velha continua com o mesmo vestido por amigio de sempre O que foi, mulher que tu disse aí? Já tá querendo levar a surra de ano novo, é? Ai amiga, cala a boca né? Se não fosse a senhora ter falado, ela tinha passado direto Eu não passaria direto não porque eu ia dar bom dia pro padre Francisco, né padre? Bom dia irmã Francisca, já colocou seu nome pra processão desse ano? Ainda não seu padre, mas mais tarde eu vou na igreja e coloco Esse ano a gente tem que rezar mais cedo, pois o ano foi muito pesado É, tem que rezar é pra ver se diminui os pecados né? Tem gente aí que pode rezar o ano todinho, tem pecado que paga através da reza Não julgueis pra não ser julgado, Betão Não mentis também Ai gente, e o pior é que são tantos pecados que eu não sei nem qual eu que eu ainda posso cometer Ora mais essa, mas pecado nenhum Ei, vocês viram a picolina hoje? Rapaz, eu vi ela passando lá pra casa do seu gepete Ela foi reclamar do óleo que faltou na festa básica dela Faltou nada, mulher, isso aí foi bem alguém que tirou Eu que não fui Jamais faria uma coisa dessa tão suja e baixa Você é fofinha demais, né? Então o senhor vai lá em casa, né seu gepete? Por você eu vou em qualquer lugar Pois avisa que eu vou fazer aquele bolo de laranja delicioso Adoro bolo de laranja E o seu café? Quente, igual meu coração está agora Então até mais tarde seu gepete Até logo dona picolina Seu gepete, deixa eu Será que eu tô vendo é coisa? Ó, é o seguinte Eu vou dar dois reais Pra quem fizer o serviço direito Do jeito que eu falar Agora tem uma coisa Tem que ser Eu e o da Francisquinha Vim aí que ela tá chegando Amor, já vai ressacar duas vezes Outra coisa Já dá pra fazer um de gourmet Ah, tô cansado É uma louça, eu já lavei Agora eu quero os dois reais Tu quer até dois reais? Ó, o dedinho De jeito nenhum Só vou dar os dois reais Quando todo mundo terminar junto Esse perto foi o Jaime Que foi o coitado da mãe dele Eu também Tô doido pra ir Para de reclamar, menino E tu, Jaime Tu já fez teu serviço? Faça o seguinte Pega o aspirador de pó E passa nesse sofá todinho Mas eu não posso trabalhar Com equipamentos que tem energia Não vou O que é que esses meninos do A gente tá fazendo aqui? Calma, Francisquinha Calma, eu posso explicar Calma Eu quero os dois reais Dois reais? Que dois reais? Os dois reais que ele ofereceu Pra gente arrumar a casa Pra ele Eu não tô acreditando Que tu ferrou um negócio desse, não Não, não, não Tipo uma ideia De arranjar dinheiro mais fácil Enquanto aí Ah, eu quero saber Vai dormir Até que eu tô nas costas Ó, se a gente pegar Aquelas pessoas bem boinhas Fazer uma máscara pra eles Pra ganhar dinheiro Como assim? É só você ficar embaixo da mesa Se alguma coisa der errado Eu grito fumaçada Você mete o pé na carreira Isso parece fácil É moleza Dona Picolina Eu vim conversar uma coisa Com a senhora Sobre o seu filho Meu filho? Sim, o seu filho Mas naquela hora Eu não consegui falar Porque a senhora tava lá Concentrada na boca do Gepetto Concentrada na boca Daquele velho Ui A senhora também não é tão nova não Hein, dona Sebastiana Não fale assim da minha mãe não, viu? Sim A mulher vai falar uma coisa importante Vamos ouvir, vamos deixar ela falar Obrigada, Babalu Como eu ia dizendo Eu estou aqui porque o seu filho Me roubou dois reais E como é que ele roubou esses dois reais? Ele disse pra mim que era mágico Meu filho? Tu não acha isso uma acusação muito séria, não? Tu não acha, não? Também acho Vim aqui por causa de dois reais Não importa o valor O dinheiro é meu E como é que ele pegou esses dois reais? Ora, mas ele disse que era mágico Mágico tipo esse que some com as coisas das pessoas? Some tão bem sumido que nunca mais você acha Meu Deus do céu Olha o que minhas onças estão ouvindo Vim, sabinho Quem achar bolinho eu levo o dinheiro todinho Pronto Olha, queridinho Eu vou precisar dos dois reais que eu lhe dei, viu? Mulher, tu não entendeu que isso é uma aposta Não, meu filho Mesmo eu perdendo eu quero meu dinheiro de volta Só vai ter seu dinheiro de volta se achar a bolinha azul Ai, azul, adoro É minha cor da sorte Inclusive, olha só a minha tiara Então, eu tenho certeza que está aqui Errou Querida, tá aqui, ó Errou também Pois é, eu quero meu dinheiro de volta Que ela tá aqui, ó Infelizmente, ninguém ganhou Morta Esse menino tá enrolando, é a gente Ai, gente Mas que mágica linda 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 pra rasteira que ela deu na gente Bora, bora, bicho Me dei meu dinheiro de volta Bora, 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 bora Jaime Vem a cá Pumbazada Eu nunca vim besanando Mulher, esse menino tem um pacto Ai, gente Eu tô toda mijada Erros errados de gravação O que foi, mulher, que tu disse aí? Já tá querendo levar a tua surra de ano novo, é? E o galo cantou Tem que cantar três vezes, viu? Eu não passaria direto, não Por quê? Peraí, que o galo ia me conceder lá Bora, 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 bora Ó Não, Francisque, não Pessoal, eu tive a ideia De arranjar dinheiro mais fácil Conta aí Ah, é eu? É, eu lá quero saber Não, minha filha, mesmo Peraí, eu dei Vai, vai, vai Peraí Volta, James Bom dia, bom dia Eu tô chegando aqui, entrei Dona Picolina, eu tenho uma cor pra falar Com a senhora Sobre alguém aí da sua família Bota aqui, tá vendo? Bom dia, eu tô entrando, tô entrando Dona Picolina, eu tenho uma cor pra falar Com a senhora sobre o seu filho Meu filho? Sim, o seu filho Mas na cara eu não falei Porque a senhora tava lá Concentrada na boca dos repitos Ega, concertada na boca daquele Veio Ih, dona Sebastiana A senhora também não é tão nova não, hein Respeite minha mãe, viu? Sim, não foi com a mulher Bé Porra Bom dia, bom dia Dona Picolina, eu vim conversar uma cor Com a senhora sobre o seu filho Meu filho? Sim Desculpa O que foi? Não sei não, Cris, desculpa Meu filho James Isso é uma acusação muito séria Também Não acha não? Vixi Agora foi, né? Agora foi Vem na sala da bichinha Com a depois do seu filho E aí Como é que vira você me